Vamos lá, mais um caso. Violência e ameaças de morte em bar no portal da baronesa. Aqui também é violência doméstica. Aqui também é violência doméstica. Não sei por que o sujeito não foi preso. Vamos tentar entender. Segundo o Constemboletim de Ocorrência, na madrugada de hoje já, 3 horas da manhã, 3h30 da manhã, os policiais militares Lobo e Menezes atenderam a mais uma ocorrência com viés de violência doméstica. A vítima, uma auxiliar de cozinha de 32 anos, moradora do Jardim Esperança, disse que estava trabalhando nesse bar no portal da baronesa, momento em que seu ex-marido foi até o local e tentou agredi-la, e que só não conseguiu, graças à ajuda dos clientes que estavam no local. O fato foi confirmado por um motorista cliente de 36 anos, morador do Parque Novo Mundo, que disse que o sujeito estava com uma garrafa e tentou jogá-la na ex-esposa. Isso, para mim, é a Lei Maria da Penha. O motorista contou ainda que o agressor teria voltado com o pai dele e chegaram às vias de fato, que sofreu ameaças de morte. O pai do agressor teria mencionado estar armado. Essas duas vítimas falando. Agora vamos para as outras partes. O agressor, um técnico de informática de 41 anos, morador do Jardim Paraíso 3, disse que foi até o local de trabalho da ex-esposa e que houve um desentendimento. Ele acusa o motorista de tê-lo agredido com chutes e depois foi chamar o pai para ajudá-lo e voltaram ao bar. O pai do agressor, um aposentado de 64 anos, negou estar armado e negou ter ameaçado alguém, mas não disse por que foi até o bar para ajudar o filho. Ajudar no quê? Tirar satisfações, talvez? Estou perguntando, não estou firmando. Todos foram para a delegacia do centro da cidade, foram ouvidos, deram suas versões e depois todos foram embora e ninguém foi preso. Olha, repito, isso para mim é violência doméstica, isso é lei da Maria da Penha. A não ser que não tenham querido confirmar todas essas informações constadas, que constam do boletim de ocorrência, certo? A menos que a versão do boletim de ocorrência da polícia é uma e da polícia civil é outra, fora isso, é lei Maria da Penha. Ex-marido vai às três e meia da manhã no local de trabalho da esposa, discute, ameaça, pega uma garrafa para tacar nela, não é violência doméstica, pelo amor de Deus? O que ele tem que esperar pegar na cabeça dela, rachar? A não ser que não tenham querido representar nada e na hora, lá na presença do delegado, então negaram tudo, a não ser o que aconteceu, a não ser o que aconteceu, só se foi isso. Mas tudo isso que eu disse está no boletim de ocorrência da polícia militar, que é um documento oficial no estado de São Paulo. Não entendi por que não houve continuação, não entendi. Mas estou aqui apenas para informar. 9 horas e mais 8 minutos era o que tínhamos de polícia nas últimas 24 horas, aqui na nossa revista eletrônica de todas as manhãs, o nosso bom dia, hora 1.